Efésios 3, versículo 8 A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, e foi assim, para que, agora, diga comigo, agora, agora, para que comigo, e foi assim, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito, que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso, em confiança, pela nossa fé nele, portanto, peço-vos, que não desfaleçais das minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória, por causa disto, me ponho de joelhos, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família nos céus e na terra, toma o nome, oro, para que as riquezas da sua glória, vos conceda, que sejais fortalecidos, pelo poder de seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro também, para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém? Meu Deus, que paulada, Paulo é terrível, ele diz, o mistério, que estava oculto em Deus, escondido em Deus, para que Deus esconde coisas de mim, pastor? Deus não esconde de você, Ele esconde para você, Ele esconde para o tempo determinado, quando Deus retém alguma coisa, Deus não tem, é, nenhum louvor, em esconder isso, Deus quer revelar isso, mas tem um tempo determinado, para todas as coisas debaixo do céu, tem medidas que se a gente andar antes, de elas chegarem para a gente, tem portas que se a gente entrar antes, tem coisas que se a gente for fazer antes ou depois, a gente perde o time, perde o tempo determinado por Deus, há um tempo determinado por Deus, para todas as coisas, Deus faz tudo perfeito, ao seu tempo, então não tem coisa mais desastrosa, para um ministro, para um empresário, para um santo, andar fora do seu tempo, andar fora da sua plenitude, andar fora da sua, da vontade de Deus, para a sua vida, Paulo disse, o mistério que estava oculto em Deus, agora, é dado a conhecer, quando que é dado a conhecer? Agora, é dado a conhecer a quem? A igreja, ele disse, agora é dado a conhecer por meio da igreja, e quem é que vai conhecer, através da igreja? Os principados e as potestades, como assim pastor? O senhor está dizendo que tem coisa que o diabo não sabe? Claro que não, ele não tem o Espírito Santo, tem coisas que o diabo, mas eu fui lá naquela igreja, eu vi o diabo lá, ele veio para aprender, é necessário que o diabo vá na igreja, ele tem que ouvir os pregadores, porque ele não tem revelação, por isso que quando Paulo pregava, tinha gente que endemonhava, jogava pedra nele, atacava ele, arrastava ele para fora da cidade, batia nele, quando Estevão pregou a carta magna de toda a Bíblia, ele pegou a carta, ele pegou toda a Bíblia, deu um tiro de bazuca, em Atos capítulo 7, um tiro só, ele contou toda a escritura, num capítulo, capítulo 7, ele começa a falar, desde a criação do mundo de Adão, e vem para Noé, e passa por Abraão, e passa por Moisés, e passa por Davi, e vai passando, até chegar em Jesus, e ele disse tudo, irmão, quando Estevão acaba de pregar, tinha tanta glória no ambiente, que os caras botavam a mão no ouvido, e disse, para de falar, e começaram a pedrejar ele, e à medida que ele ia apedrejando, Estevão, os céus ia abrindo, e aí Estevão teve que escolher, olha para a pedra, ou olha para o céu, olha para a pedra que me atira, ou olha para o céu que está abrindo, ninguém vai abrir os céus, sem tomar umas boas pedradas, irmãos, essa que é a verdade, ninguém vai abrir os céus, na sua geração, sem tomar umas boas pedradas, não vai, é assim que a Bíblia diz, então, esse texto aqui, é fantástico irmão, esse texto aqui, e foi assim, versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme e sabedoria de Deus, seja conhecida, dos principados e potestados, nas regiões celestiais, então, se você vê uns capeta por aí, não fica, eu fui lá na igreja, do meu avan tinha demônio, eles venham para aprender, eles sempre vão na igreja, para aprender, porque Jesus é o cabeça, de todo o principado, de toda a potestade, eles não tem a sabedoria de Deus, que Deus deu para você, querido, não tem pastor, não tem, eles não tem o Espírito Santo, da revelação, não tem, então, nós precisamos, nos posicionar, nesses lugares, a igreja, revelando a sabedoria, de Deus, aos principados, o diabo, você acha que o diabo, sabe o que Deus, está por fazer? Não sabe, ele sabe, porque está escrito, mas ele não tem, a revelação, do que está, escrito, a igreja, ela existe, para revelar, os cenários de Deus, querido, os cenários de Deus, então, essa pandemia, não era para a gente, ficar desesperado, se a gente, tivesse, se preparado, estudado, e lido as escrituras, a gente estaria, hoje, vivendo profeticamente, claro que, alguns estão vivendo isso, mas, alguns não entenderam, isso ainda, então, transceda, a revelação, querido, ande para cumprir, você não vive, para fazer, você anda, para cumprir, você vive, para cumprir, a sua vida, ela tem um histórico, de cumprimento, você nasceu, para cumprimento, se você olhar, para Mateus, de 1 a 4, por 8 vezes, você vai ler, nas escrituras, que Jesus, nasceu, para que se cumprisse, o que fora dito, e nasceu, em Belém da Judéia, para que se cumprisse, o que fora dito, depois, foi habitar em Nazaré, para que se cumprisse, o que fora dito, e João Batista, apareceu, pregando, o Evangelho, no deserto, para que se cumprisse, o que fora dito, sempre Jesus, andou, na linha, das escrituras, e quando eles tinham dúvidas, sobre ele, ele dizia, leia, os profetas, eles falam, a meu respeito, querido, nós nascemos, para um cumprimento, a Bíblia diz, no Salmo 139, verso 16, que no seu livro, ele escreveu, sobre mim, sem que nenhum, dos meus dias, existisse, Deus fez, uma biografia sua, e você não tinha, nem nascido ainda, amigo, pastor, mas isso é, predestinação, seria se você, fosse obrigado, a viver, Deus não te obriga, ele te deu, o livro e arbítrio, e isso custou, muito caro, para o céu, porque você, pode rasgar, as páginas, do seu livro, e você, pode perder, o que Deus, planejou, para você, você, você pode perder, o que Deus, planejou, ninguém, pode tirar você, daí, mas você, pode perder, alguém, tirou, alguém, tirou, Adão, do jardim, mas ele, perdeu, ele, perdeu, quando Davi, pecou, com Bate-seba, Deus, falou para ele, através de Natan, disse, querido, amigo, eu te tirei, de trás, as malhadas, eu te dei, riqueza, honra, te dei, glória, te dei, recurso, te deixei, te tornei, rei de Israel, te dei fama, e se isso fosse pouco, tu terias me pedido, eu te daria mais, mas por que tu fosse fazer isso, com a mulher do teu irmão, Deus, Deus estava dizendo o seguinte, para Davi, eu não posso te ajudar agora, eu te perdoo, mas eu não posso te ajudar, isso você vai ter que resolver agora, por isso que tem situações, que Deus não responde irmão, porque não é ele que vai resolver, é você, tem situações que você, o Senhor me ajuda, Deus disse, eu que tenho que resolver isso, é você, obrigado pelo seu amém de máscara, amém, e pastor, e se eu quiser resolver, tem jeito? Claro que tem, já viu alguém clamar o Senhor, e não ser ouvido? já viu alguém pedir misericórdia, e ser deixado na rua? um coração contrito, e um espírito abatido, não desprezará o Senhor, nunca, uma pessoa que vive em arrependimento, como Deus vai desprezar, ela pode ter feito tudo errado na vida, como aquele ladrão da cruz, se ele olhar para o lado e dizer, Jesus, pensa em mim, quando o Senhor chega lá na eternidade, ele diz, hoje nós vamos chegar junto, hoje tu estarás comigo no paraíso, Jesus não perguntou, quantas casas ele roubou, quantas pessoas ele matou, quantas coisas erradas ele fez, porque Jesus, e o outro gritando, o outro gritando, ei, tu não é o Cristo, tinha dois ladrões, um de cada lado, um dizia assim, tu não é Jesus, desce da cruz, tira nós também aí, dá a força, aí o outro dizia assim, cala a boca aí rapaz, cala a boca, fazendo de conta que você é o outro ladrão, tá Mica? Cala a boca aí Mica, e o outro dizia assim, ah tu não é o Jesus, tira nós daqui, desce daqui, desce da cruz, tu não é Jesus, e o outro diz, cala a boca rapaz, ele está aqui inocente, a gente não, a gente mereceu estar aqui, uau, assumiu, hum, quando você assume cara, quando você assume cara, você pegou Jesus por dentro, quando você disse, fui eu Senhor, por isso que Davi não morreu, porque Natan disse, esse homem é tu, e ele disse, eu pequei com o Senhor, eu vou morrer, ele não deu desculpa, como o Saúl dizia, não, eu fiz isso por causa daquilo, eu, não, eu estava inocente, não, Davi assumiu, eu disse, eu pequei, e aquele ladrão disse assim, ó Senhor, cala a boca rapaz, ele é inocente, ele é inocente, a gente não, a gente pisou na bola mesmo, aí, Jesus, Jesus olha, Jesus nem, nem ignorou o outro, porque Jesus não ouve quem quer descer da cruz, ele ouve quem quer entrar no reino, Jesus não ouve quem quer descer da cruz, ele ouve quem quer entrar no reino, Tome essa cruz aí, Uh! Uh! Aleluia! Glória a Jesus! Se não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, tudo perde o valor, se isso não for amor, as andorinhas não cantam mais nada, Uh! Alguém levanta a mão, dá uma glória a Deus aí, gente, solta uma glória a Deus, Deus, o céu não é real, sim, Deus, nós não queremos descer da cruz, Senhor, nós queremos avançar, nós queremos entrar no reino, com você, Jesus, sim, tome a sua cruz e siga-me, tome a sua cruz e siga-me, aleluia, Glória a Jesus! se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor, Se isso não for amor A igreja sempre revelou o cenário de Deus, irmãos Ainda quem diga, a igreja está desviada, a igreja não sei o quê A igreja sempre, sempre houve um remanescente Sempre houve uma igreja que não soltou a cruz Sempre houve uma igreja que nunca trocou a manifestação pela exibição Sempre houve uma igreja que pregou Jesus Cristo crucificado e ressuscitado Sempre teve uma igreja em evidência Sempre teve uma igreja nas montanhas Sempre teve um arauto gritando nos montes Sempre teve uma voz que clama no deserto Preparando o seu caminho, sempre teve Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! A igreja não vai ser gloriosa, a igreja é gloriosa Transceda essa revelação, querido Transceda, ande para cumprir o que Jesus foi O que Jesus disse Há um tempo atrás, há uns anos atrás Eu acho que uns 10 anos atrás O Senhor me deu essas palavras Ele disse, Luiz Ou você anda no meu ciclo Ou você anda em círculo Ou você vive no círculo Eu fui entender isso com o tempo Ele disse, Luiz O ciclo É o meu processo É quando eu sou um homem Que de tempo em tempo Eu cresço no nível do Senhor Andar no ciclo de Deus É você respeitar as fases Amém? E você não andar fora da sua esfera de atuação É você entender e respeitar o momento Amém? Respeitar Tem coisas que não eram para mim Irmão, eu tenho 53 anos Eu fui ter casa própria com 49 Até então eu não tinha nada meu Deus não me permitiu E eu era feliz E sou feliz até hoje Não tinha nenhum carro no meu nome Por quê? Porque eu estava construindo algo para o meu Senhor Eu estava manifestando nas nações Alimentando pessoas Trazendo, agregando Você vê que nosso ministério vai fazer 20 anos Nós não temos igreja própria Nós pagamos aluguel ainda Por quê? Porque a gente investe em gente Tem quase 100 pessoas trabalhando Se fosse só uns 5, 6 A gente já tinha um templo O maior templo de Santa Catarina Mas a ideia de Deus para nós é essa Eu não estou dizendo com isso Que quem faz tempo ele é errado Não, cada um entende o que entendeu E caminha como entendeu E eu não morri Porque eu não tinha casa própria Até a gente ganhou antes Mas Deus mandou a gente imobiliar E dar para alguém Eu, Deus estava treinando a gente A ser desprendido Deus estava me treinando Já ganhei 3 casas E já demos Depois a gente pôde ter a nossa Carro eu contei até 51 Mas eu só tenho um Por essa casa Por esse apartamento Que para mim Humanamente falando Jamais teria condição De morar num lugar Como aquele Pessoal lá dos Estados Unidos Luiz Pode fazer que a gente vai Te ajudar Se daqui a pouco Alguém Aparecer uma oportunidade De a gente ter uma terra Para fazer a igreja Ele vai no outro dia Eu e ele assim A gente é desprendido de tudo Diante de Deus Estou te falando sério Não estou falando isso Para você ficar com pena E me dar oferta não Nunca ninguém recebeu Um telefone de Luiz Hermínio Pedindo alguma coisa para alguém Nunca Porque orgulho Não, eu entendi Eu entendi Que é a obra de Deus E eu tenho Quando eu precisei de bicicleta Deus me deu uma bicicleta A Jaqueline Se tiver alguém com esse nome Por favor me perdoa Jaqueline era uma moça Que eu estudei com ela No primário No ginásio Era bem magrinha Parecia um birimbau Assim Tortinha até E quando me deram A bicicleta Eu digo Ah Jaqueline E pegou Jaqueline E eles fizeram Uma réplica dela Botaram ali No nosso escritório Todos os dias Antes de entrar na minha sala Eu dou uma olhada Na Jaqueline Para nunca esquecer De onde eu saí Ela está ali No nosso escritório Agora Se algum dia Eu precisar de um avião Você acha que Deus Não pode dar? Por quê? Porque um avião E uma bicicleta É um pedaço de lata Só serve Se tiver um propósito Deus é quem sabe O que eu quero dizer Para você Para viver como igreja Não é problema Você ter as coisas Você precisa entender Por que Deus te dá Irmão Quando Deus começa A te prosperar Enriquecer você Te dá sabedoria Riqueza Honra e glória Se preocupe Você deve perguntar Por que Deus Está fazendo isso? Porque na maioria das vezes Ele costuma pedir Tudo de volta Amém Glória a Deus Meus irmãos Quanto mais você assiste Quanto mais você Ouve a mensagem Mais Deus fala com você Mais Deus fala conosco O segredo é Abrir o coração Abrir o coração E praticar Praticar Cada mensagem Que você ouve Cada mensagem Que você Que você ouça Coloque em prática Coloque em prática Porque o Senhor Essas mensagens Não estão indo à toa Essas mensagens Estão indo para te edificar Essas mensagens Estão indo para te Fortalecer Porque cada vez Você está assistindo Você está ouvindo Deus está fortalecendo O teu espírito Você está conhecendo Mais a verdade E a verdade Ela está te libertando A verdade Ela está te Te instruindo Essa é a palavra Então Peço Continue Continue ouvindo As mensagens Continua Buscando a Deus Que ele vai Fortalecer Cada vez mais O teu espírito Cada vez mais O teu espírito Vai ser fortalecido Amém? Amém? Porque Essas mensagens Do Apóstolo Luiz Hermínio Ele tem um jeito De falar com as pessoas O Espírito Santo Usa nele Usa ele Para falar com a gente E ele Abra o nosso coração Nosso entendimento Só que para isso Eu tenho que também Abrir o meu entendimento Abrir Deixar O Senhor trabalhar Isso é verdade Então eu vou falar para você Fica afim Fica afim Amém? Tem outros vídeos no canal Assista Assista a ele Medite E continue Fica afim Beleza? Forte abraço Fique com Deus Até a próxima Até mais